Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex Raldino do canal dos Ferinhas e hoje eu estou trazendo mais um vídeo muito bacana para vocês aí, tá? Antes de mais nada, quero pedir para que você deixe aí o seu joinha, isso fortalece bastante o canal se você ainda não é um inscrito, se inscreva, tá? E não esqueça de ativar aí a campainha para receber as notificações dos próximos vídeos Vou estar deixando no link, um link aí na descrição do post do meu curso de acabamento que está rolando aí uma promoção de 50% de desconto, então corra que ainda dá tempo de pegar essa promoção investir no seu conhecimento e capacitação profissional e tenho novidades, tá? Acredito que até para o final dessa semana vai estar sendo liberado o meu curso de laca Você que quer aprender como laquear o módulo passo a passo, vai estar saindo esse curso aí para você também, tá bom? Então, hoje eu quero estar falando com você, ó, sobre como emplastificar seus produtos, tá? Dar um ar aí profissional nas suas peças, tá? A peça lá do vídeo vai ser essa tábua aqui, tá? Então, olha que bonito que fica, ó, acabamento profissional na sua peça Então, uma dica aí muito importante Eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu produto, seja o que for O que você fizer aí, dê um trato nesse aqui, ó Desse aqui na sua peça, valoriza muito Então, super fácil de fazer Então, aproveita e não perde essa dica aí, falou? Então, chega de falar Bora lá para o vídeo Bom, pessoal Primeiro, para vocês estarem plastificando seus produtos Dando uma cara aí profissional neles Você vai precisar dos seguintes acessórios, tá? Essa máquina É uma máquina seladora Que chama, tá? Você encontra ela aí facinha no mercado livre, a venda Essa aqui eu paguei cerca de 160, 170 reais Mas já tem um tempinho que eu comprei, né? Então, mas não foge muito do preço Essa aqui tem uma... Uma... Uma área útil aqui De 50 centímetros, tá? Então, eu consigo selar Qualquer coisa nessa... Nessa medida de 50 centímetros Então, é uma boa abertura, tá? E... Você vai precisar também Do plástico termo encolhido, né? Essa aqui é uma bobina de plástico termo encolhido Esse aqui é de 40 40 A largura dele E você compra por quilo isso aqui, tá? Então, é praticamente 6 quilos Eu não sei quantos metros linear que dá isso aqui Mas tem de... De todas as... As larguras... Você imagina 20, 30 Eu peguei a de 40 que me atende aqui Em todas as minhas... Todas as minhas peças que eu faço aqui Ok? E a peça que a gente vai usar De... Demonstração aqui É essa tábua de carne Tá? Ela tem 50 por 20 Aproximadamente 4 de espessura Nós vamos plastificar ela Mostrar pra você como faz aí Ok? Primeiro passo que nós vamos fazer É confirmar, né? Aqui A nossa tábua Tá com 21 Por 50 Então, é o que nós vamos cortar Aqui da nossa... Da nossa peça Tá? Então, vou cortar aproximadamente Uns 55 Cortei, ó Isso aqui eu já posso deixar de nada Então, eu cortei aqui Uns 55 Por 40 Né? O que nós vamos fazer aqui? Isso aqui é tipo um saquinho Tá? Só Que as bordas dele Não vem muito forte não Tá? Então, o que você tem que fazer? Você já tem que selar elas Tá? Antes de você colocar a sua peça Você selar elas Eu vou ligar a máquina Eu vou mostrar pra você Pra você entender o que eu tô falando Tá? Essa minha máquina aqui é bivolt Essa máquina Ela aciona Assim que você abaixa A... Essa alavanca dela Ela aciona Ela começa a esquentar Tem umas que tem botão de Liga e desliga Essa aqui não, tá? Então, o que eu vou fazer, ó Vou colocar Vou colocar O plástico aqui dentro, ó E vou selar Deixa eu passar ele por aqui Que eu vou ser melhor Enquanto você não abaixa Aqui, ó Lá não esquenta Não dá choque Pode mexer tranquilamente, tá? Vou fazer o que? Só vou selar Essa... 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 Essa borda aqui, ó Baixei E, ó Eu vou fazendo Uma forcinha aqui, ó Ó Ó Ela sela, ó Ó Então O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui Em todos esses lados Vou deixar só aqui Aí depois aqui eu abro Pra... Pra gente colocar A nossa tábua aqui dentro Beleza? Ó Se você não quiser que fique marquinha preta Aqueles marquinhas de queimado Você limpa a sujeirinha que ficou aqui Ó Senado aos cantos Isso aqui é bem ruim de abrir, tá? Então o que eu faço? Pra gente ver isso aqui, ó Nem que amasse aqui Não tem problema Aí, ó Daí ele solta Ó Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer ele mais Pro lado desse aqui Que eu já soldei, ó Ó Vou abrindo devagarinho E vou fazer o que, então? Inserir A minha tábua aqui dentro A minha tábua, ó Eu vou dar um bom, ó A minha tábua aqui E essas partes que estão Que ficaram sobrando Eu volto aqui Pra selar aqui na máquina de nisso Então vamos lá Colocá-la aqui Pra me dar um auxílio Ó Vou fazer pro lado de fora Pra mim aproveitar bem aqui a peça Vou colocar aqui Ó Acertou E abaixa Aí Fazer só essa ponta agora Olha que bacana, ó Tô com os três lados selados Faltando só essa ponta aqui Eu vou fechá-la agora Prontinho, ó Olha que show Os quatro tantos secados Selados, melhor dizendo E aí Agora vem o pulo do gato Esteticamente isso aqui não tá bonito, né? Qual o próximo passo agora? Esse plástico Poder ser termo encolhível Então você dê o calor nele Ele vai começar A encolher, tá? Isso você pode fazer Com secador de cabelo Ou com soprador Eu tenho o soprador aqui Vou pegar E mostrar pra você Como fica esse aqui Depois que você É... Coloca Ele sob o calor Eu vou pegar, ó Uma latinha dessa E calçar Colocar debaixo Da... Da tábua Aqui, tá? Pra ela me auxiliar Aí no início Do... Do trabalho Aqui Aí com a ajuda Do... Do soprador, ó O meu Black & Decker Não precisa colocar Muita temperatura Nem aproximar muito Ela Senão ela queima, tá? Então você vem, ó Tacando de longe Perceba que ele vai Encolhendo Olha que bacana Vamos virar O outro lado E repetir o processo O outro lado Vou dar uma última conferida. Não está ai, olha que show, olha que bacana, e olha como agrega valor na sua peça, simples detalhe que faz toda a diferença. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative a campainha para receber a notificação dos próximos vídeos, um grande abraço, fique com Deus, até o próximo. Tchau. Tchau.